Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso projeto, perguntas, respostas e dicas. E no momento o assunto é uma pergunta. E essa pergunta ela vem de Thiago Augusto. Ele fala o seguinte, boa tarde Walter, meu projeto é para uma caixa de 500 litros. E no momento ficarei só com uma, para ver que tudo vai dar certo. Minha dúvida é o seguinte, eu pretendo colocar 120 tilápia e continuar com elas até o ponto de abate. Tem algum problema nisso? A pergunta é o seguinte, eu vou colocar 120 tilápia em uma caixa de 500 litros. Vai ter algum problema? Ô Thiago, eu tenho aqui uma caixa de 500 litros. Essa aqui é uma caixa minha. E essa caixa então ela tem 500 litros. Tá bom? E eu tenho aqui também, se eu puder dar uma olhadinha assim no fundo. Olha lá, olha no fundo lá, tá vendo Thiago? Pra vocês verem aí nossos peixes. Eu tenho aqui nessa caixa, no momento, 31 tilápia. Só que eu vou ainda completar a quantidade exata. Porque colocar para engorda. Elas já estão aqui na fase de engorda. Essas tilápia minha aqui já estão na fase de engorda. Opa, caiu, caiu, caiu. Aí, caiu uma. Nossa, tá vendo? Essa aí caiu no chão. Tá certo? Temos aqui. Olha aqui, Thiago. Que bonitas. Tá vendo? Que bonitas que elas estão. São grandes. São lindas. Então, realmente, opa, não quiser ir embora. Tem mais aqui ainda. Né? Muitas tilápia. E elas estão assim, ó. Que é uma maravilha. Né? Então, você está vendo? Que nosso processo realmente, ela tem funcionado. Agora, só que é o seguinte, viu, Thiago? Vocês viram que as tilápias estão crescendo bem. Elas já estão aí para cinco meses. Estão variando entre 15 a 20 centímetros. Essa tilápia. Só que é o seguinte. Você quer colocar 120 tilápias, desde livinos até no abate, numa caixa de 500 litros. Eu quero dizer para você que isso não vai dar certo, tá? Você pode até mesmo deixar, cuidar de todas as maneiras. Mas, 120 tilápias é a quantidade para mil litros. Mil litros. Numa caixa de 500 litros, você pode colocar 50 tilápias. Como existe uma possibilidade de perda de 10%, você vai colocar numa caixa dessa, estourando, 60 tilápias. É 55, mas se quiser colocar 60 tilápias, é aconselhável. Porque numa caixa de mil litros, nós estamos trabalhando para engorda, para aquecimento de 1 quilo, cerca de 100 tilápias. Acima disso, o que vai acontecer? Como vai diminuir o oxigênio dos peixes, vai diminuir também o crescimento, tá? E o que aconteceu comigo uma vez, né? Em uma caixa dessa, uma vez eu criei tilápias, tá? E aí, por falta de oxigênio, a cabeça cresceu muito e o corpo ficou pequeno. Então, o que acontece? Se você fizer isso, não vai ter uns peixes bonitos que nem esses que você viu agora há pouco, tá? Então, um aconselhável numa caixa de 500 litros até, para engorda, né? É 50 tilápias. Isso porque, de acordo com o tamanho que eles vão tendo de 1 quilo, vai ficar uma população bem grande já, né? E cuidar aí, para não faltar oxigênio, para não faltar eletricidade, ver o no break aí, para poder ficar sobre alerta, né? Então, eu te aconselho você a fazer o seguinte, em vez de colocar 60, 120, coloque a metade. Coloque apenas 60 ou 55, que você vai ter um crescimento bonito dos seus peixes. Ok, Tiago? Muito obrigado pela pergunta, estamos à disposição. Dá um like no nosso canal, tá? Se inscreva com a gente, tá? E compartilhe com seus amigos. Obrigado. E compartilhe com seus amigos.